Eu acho que o mercado não foi bom, o Palmeiras acho que ele confiou demais que aquela base seria o bastante, bastante para ganhar o Paulista, para ganhar aquele jogo lá da Supercopa, um jogo só, mas agora que é a hora da verdade. O Flamengo sente, mesmo com o elenco que tem, a gente vai falar daqui a pouco do Fla-Flu, mas o Flamengo sentiu ontem, vários jogadores, vários desfalques, quando você tem um elenco forte, mas vários estão fora, você começa a perder as suas opções, as opções vão diminuindo, então o Palmeiras deveria, pelo seu potencial econômico, que é muito bom em relação a praticamente todos os seus rivais, a maioria deles, acho que deveria ter ido ao mercado e ser reforçado mais, acho que está sentindo por isso também. E talvez a fórmula, um modelo de jogo, já mais conhecido dos adversários, uma queda técnica de um outro jogador, o time, outra coisa que a gente tem dito desde o começo do ano, o Palmeiras desse ano, desde o Campeonato Paulista, ele permite muito mais finalizações dos adversários do que o time do ano passado, a defesa não é tão sólida, o time não é tão consistente, então isso resulta nisso, em oito jogos, são quatro derrotas, três empates, contando de ontem com o Internacional, aliás, a torcida do Inter está louca para mandar o Menezes embora, muitos protestos dos colorados contra o futebol que o Inter vem apresentando, e uma vitória que foi sobre o Bolívar na Copa Libertadores, no futebol brasileiro, se você tirar o jogo internacional, que foi esse do Bolívar, são sete jogos sem vencer, contar só os jogos nacionais aqui, competições nacional, Copa do Brasil, Brasileirão, são sete jogos sem vencer, muita coisa para o elenco do Palmeiras, atual campeão brasileiro e com o potencial que tem, mas acho que é tudo um grande pacote, agora não é inédito, né gente, em 2021 o Palmeiras passou por um momento muito ruim também, ele perdeu tudo que disputou, ficou 18 pontos atrás do líder e do campeão que foi o Atlético Mineiro, mas ganhou o Libertadores, passou aos trancos e barranos pelo Atlético, um gol fora, que é um critério que nem existe mais, Hulk perdendo o pente aqui em São Paulo, aquela coisa toda, e ganhou lá com o gol do Davidson Libertadores, então isso foi meio que esquecido, mas houve um momento muito ruim em 2021, entendeu, acho que pior do que esse, porque naquele ano perdeu Supercopa, Recopa, Paulista e ficou atrás do Copa do Brasil, eliminado pelo CRB em casa, na primeira participação, ganhou lá e perdeu aqui, e perdeu nos pentes, saiu para o CRB, que é da segunda divisão, e é uma campanha que ele nunca disputou o título, o Atlético abriu vantagem, o Palmeiras não brigou ali pelo título naquele ano, 2021, então acho que houve um momento difícil, o time reagiu, ganhou o Libertadores, teve uma temporada depois muito boa, ganhou o do Brasileiro no ano seguinte, em 2022, então eu acho que isso acontece, é do jogo, agora me parece que é preciso que o Palmeiras tenha um pouco mais de, digamos, de volúpia no mercado, buscar jogadores de bom nível para compor o seu elenco, as duas baixas são muito pesadas, dois jogadores muito importantes que foram embora, e acho que não dá para perder jogadores assim impunemente, claro que não é só por isso, mas acho que explica um pouco aí o momento difícil do Palmeiras. Ó, eu vou mostrar aqui esse discurso para passar para o Zé, para perguntar se passa uma ideia de arrogância do Abel Ferreira, e aí eu vou ter que escutar o Flávio Prado, que ele sempre fala dessa situação, do que o Abel fala nas coletivas, da postura do Abel, e aí eu vou botar aqui, essa declaração que a gente lembrou, e depois ainda tem uma cutucada do Abel Ferreira no São Paulo, o Abel Ferreira fala aí sobre a conquista da vaga do São Paulo, mas ele ainda deu uma cutucada no São Paulo depois, vamos ver primeiro essa declaração aí, de que ele está preparado para treinar as melhores equipes do mundo, e ele ali se compara ao Guardiola num determinado momento, vamos escutar. Penso que estou preparado para treinar os melhores clubes do mundo, é o que eu penso.